Ah não, mano, por que os caras mandam eu entrar pro meio dessa explantação, rapaziada? Oh, 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 oh! Opa, opa, meus parceiros! Mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixar no like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um videozão, mais um episódio dessa série de GTA V, vida de caminhoneiro! Se você é novo aí, já comenta qual que é o seu caminhão favorito, se você tem o sonho de ter um caminhão aí. Pra mim poder tá sabendo, poder tá interagindo, certo? Vou tá pegando aqui quem comentou no nosso último video de caminhão, que foi mostrando o bitrem pra vocês. Então é um salve pro Leonardo, um salve pro meu parceiro que comenta na conta da mãe dele, Jaqueline, um salve pra Luzinete e pro Matheus Fiaming. Tamo junto, meus parceirinhos, é nóis, bora que bora. Que, mano, daqui pra frente é só pra trás. Cê tá doido, chama, rapaziada. Quem é mais antigo no canal vai lembrar do meu posto de molas, ó. Posto de mola Paulo Pote. Rapaziada, mano, esse posto de mola meu aqui é antigo. Eu tive ele aí uns dois anos atrás. Tava fechado, tava embargado aí, certo? Mano, não tava podendo trabalhar nele, mas agora voltou ao normal. Então reabri meu posto de molas, é isso mesmo. Quer mexer no caminhão? Encosta aí, mano. Que a gente vai mexer. Tava aqui dando um trato aqui na minha pezinha, porque agora a gente vai buscar o 440, que hoje o bichão vai puxar o bitrem, eu acho. Eu não sei se eu vou ter que ir com a Scania de novo, mas eu vou ter que dar uma passadinha lá na fazenda e resolver um, mano, um imprevisto que teve lá. Então vocês já vão vir comigo, vamos acelerar, bora botar pressão daquele modelo 10, 12, 12. Chama, rapaziada. Cê tá doido. Bora, meus truta. Bora rompendo, bora rompendo. Vai com a liga. Chama. Ô, 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 preferencial pros veículos maiores, hein. Ê, vai xingar mesmo? Cê não vai querer bater em um caminhão, né? É, eu também, eu sabia que cê ia responder isso, que cê não vai querer bater em um caminhão. Então é isso, né? Vamos aí, rapaziada, bora acelerar. Cê tá doido. Ô, 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 calmou. Ó o amigão de rodagem aí no 113 aí, ó. Coisa linda, hein. Flexão. Beleza. E esse carrinho aqui da frente, será que o bicho vai dar uma aceleradinha pra mim, rapaz? Bora. Bora. Ô, parceiro. Calmou aí, né, Zica? Toma. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos acelerando. Bora botar a pressão daquele modelo. E se liga. Ó, ó. NHzão ali na frente já puxando combustível. Aqui tem bastante carga, hein, rapaziada. O pessoal aqui... Ixi, entrei errado. Achei que aqui era subida pra rodovia, mano. Vacilei. Eee, senhor Paulo. Aí fica difícil, senhor Paulo. Vacilei, meus trutas. Mas não tem problema não. Já voltamos ao normal. Beleza. Chama. Chama, meu truta. Opa. 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 Belezinha aí, né, garzão? Bonitão. Olha. Para se botar, meu parceiro. Chama. Que eu, mano, preciso ir pra fazenda agora. Então hoje tá correria. E o caminhão aqui, rapaziada, mano. Tá pesado e eu tenho que acelerar o mais rápido possível aí. Senão o amigão não faz horário. Senão o amigão não ganha dinheiro. Senão o amigão fica duro. Quem já assistiu até aqui, comenta a palavra caminhão aí pra mim saber. Opa. Beleza, amigão. Lá, outro amigão aí que tá na rodagem. E é isso, né. Bora, bora botar pressão aí. E vale lembrar, rapaziada, que eu vou tentar postar o segundo vídeo hoje à noite, mano. Nessa semana a gente postou dois vídeos por dia. Mesmo a gente, mano, não estando aí nas melhores fases, né. Mesmo o nosso amigão aí, YouTube, não estando soltando os vídeos. Mas a gente tá tentando. Tá postando dois vídeos. Tô tentando fazer o meu melhor, mas... Se não, mano, se não der, rapaziada, tá bom, velho. O importante é que eu tentei. Espera, calma. O importante é que eu tentei, certo? Vocês estão vendo aí. Tô postando vídeo pra vocês. Tô gravando contigo. Tô tentando, mano, subir aí os conteúdos da hora. Mas, infelizmente, não está indo pra frente. Mas fazer o quê? O importante é que, mano, tem vídeo pra vocês todos os dias. E hoje a gente vai dar uma passadinha lá na fazenda, igual eu falei de bitrem. Então, quem já gosta de bitrem, fica aí no vídeo pra poder assistir. A gente indo pro interior com ele. Beleza? Bora, meus parça. Bora. Calma. Ó. Direitinha. Calma. Bora que eu vou virar pra direita. Bora. Bora, bora, bora. Acelera, filho. Fala, maluco. O que você quer, ô carequinha? É. Ai, vai pra lá mesmo, ô soforgado. Furgado. Oi. Não entra na frente não, filho. Não entra na frente não. Meu Deus do céu. Tá vendo que eu tô atrasado, botando pressão aí, meu parceiro. Aí você me dificulta, hein, meu truta. Aí, ó, aí, ó. O que você faz eu fazer dentro da cidade aí, ó? Furgado. Pilatrinha. Furgadinho. Eu não respeito esse novo vermelho. Vocês têm que entender isso. É, quem entrou pra parte da direita sem maior retrovisor foi o camarada ali, ó. Toma, ó. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo essa bagagem. Porque já chorei demais. Saudade, vai. Conhecer os céus aí, as manhãs. O sabor das mágoas e das maçãs. Eita, pega. Toma. Bora. Bora. Serdinha. Bora. Ré. Reto. Ré. Reto. Bora. Bora acelerar, rapaziada. Você tá doido. Te ama. Ó. Coisa linda. Ah, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse caminhão onde passar. Epa. E é isso. Bora lá buscar, mano. O bitrenzão daquele modelo pra gente acelerar. Certo? Então, na hora que eu estiver com ele, estiver indo pro interior, eu já volto aí com você. Então, não sai daí. Calma, 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 hein. Meus parceiros, bora acelerar, mano. Tamo vazio. O caminhão tá vazio. Tá sem lona, tá sem nada. Porque é o seguinte. As lonas tá tudo lá na fazenda e a gente vai carregar ele lá. Então, vocês já vão me acompanhar aqui daquele modelo. Veio o doido louco, botando pressão no sentido interior. É isso daí mesmo. Só acabei de lembrar que eu não posso correr muito. Porque ele não fica muito estável. Certo, rapaziada? No bitren, mano. Fica mais difícil da gente guiar. Então, acaba que qualquer coisinha ele vai tombar. E é isso. Bora, rapaziada. Bora se botar. Bora botar pressão. Ai, calica. Desça tudo. Chama. Ô, ô, ô. Pô, 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 pô. Freia, 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 freia. Calma, calma. Vamos, rapaziada. Vamos acelerar. Vamos acelerar. E é aquela história, né? Direita é lenta. Esquerda é pra quem quer correr. Então, mano, quem quiser aí já joga pra esquerda. E acelera. Porque eu não tô com pressa. E eu vou botar pressão aqui devagarzinho, na verdade. E é isso. Bora, rapaziada. Bora devagar. Devagar e sempre. Devagar e calmo. Ó. Ando devagar. Porque já tive pressa. Leva essa bagagem. Porque já chorei demais. Taldade, pai. Conhecer as manhãs e as manhãs. O sabor das matas e das maçãs. Tu, 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 tu. Watch for animals. Cuidado. Olhe. Watch é o quê? Apple Watch Watch, watch Sei lá Calmou aí, caminhão Calmou que você tá longe ainda do seu destino, viu? Que vocês já inventaram de sambar aí atrás É, rapaziada, eu falo pra vocês Que não é difícil de... Não é fácil dirigir pitrem por causa disso daqui, ó Tem que manter, mano, uma velocidadezinha aí, ó Ó, aqui ele vai no contra, ó Ó, ó, velocidade da pista Aí, ó, aqui ele vai tranquilinho, ó E nós vai trocando ideia Porque é o seguinte, rapaziada, mano Tô com alguns planos pra gente executar no canal Tem que mudar bastante coisa aqui É... Talvez a forma de vídeo aí Tipo de conteúdo E eu preciso... Eu preciso do apoio de vocês, certo? Só vocês que são capazes aí, mano, de responder o que vocês querem assistir Não sei se a gente tenta outro jogo Não sei, rapaziada Mas eu sei que, mano, esse ano a gente precisa mudar isso daí A gente precisa dar uma mudada no algoritmo A gente precisa testar outro games Porque esse tá, mano Tá complicadíssimo, rapaziada É complicadíssimo É... A gente já sabe que... Já fizemos de tudo, né? Já tentamos de tudo nesse canal E agora eu acho que tá na hora da gente arriscar outras coisas aí E pra isso seja possível Eu conto com o apoio de vocês Então, bora que bora, né, rapaziada? Só não pode, mano, desistir Só não pode largar tudo Larga tudo e vem sorrindo É... Nessa saudade É isso, né? É isso, bora Vamos descer aqui pela estrada de terra Recinto o campo de pato e capim Por isso que eu canto assim Ó Então Não olhe pra minha cara, não Não, não olhe pra minha cara, não Não, não olhe pra minha cara, não Opa, opa Tamo chegando, hein? Tamo chegando Tamo chegando nos caminhões E é isso, rapaziada Bora Esquerda Esquerdinha, esquerdinha Calmou, calmou, parceiro Calmou É ali, ó Ali que a máquina vai entrar pra gente escolher, né? Então já deixa, mano Deixa eu parar lá dentro pra ver como que vai ser o esquema Calma, calma 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 que eu tenho que achar a entrada dali agora Pera aí, parceiro Pera aí Ih, é do outro lado Do outro lado Pera aí, parceiro Pera aí que eu tô cruzando Calma Opa, opa Ah não Não acredito nisso, mano Ah não, mano Por que os caras mandam eu entrar pro meio dessas plantações, rapaziada? Ó, 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 ó Ô, ó Vai, 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 vai Nossa, rapaziada, mano Atolei meu caminhão no meio da plantação Não acredito nisso não, mano Opa, tá saindo Pera aí Pera, pera Vai, fi Vai, chama Primeira vez que eu, mano Atola o bitrem aqui no meio, rapaziada Você tá doido Olha isso Olha isso Pelo amor de Deus, rapaziada Vou ter que pedir pra alguém, mano Vim me resgatar Então vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Então deixa o seu like, seu comentário Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Falou Fui Tchau